Aí, Rai Laís, acompanha a versão? Os meus pais me brecam muito, por isso saio escondido Os meus pais me brecam muito, por isso saio escondido Pra fumar maconha e sarrar na peça de bandido Pra fumar maconha e sarrar na peça de bandido DJ Rai Laís falou que adora ilumente envolvido DJ Rai Laís falou que adora ilumente envolvido Pra baforar seu lance ainda pega seu amigo Vai baforar seu lance ainda Pra baforar seu lance ainda pega seu amigo 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 O seu mal é esse, Drica, tu brinca pra caralho, porra Ainda se junta com a Rai Laís, é uma merda que dá Para de carro que essa buceta é nossa Sempre no tweet indiretinho tu posta Fofoca, tu gosta De usar meu lança e sentar na minha piroca Fofoca, tu gosta Isso é saudade de sentar na minha piroca Fofoca, fofoca, tu gosta Isso é saudade de sentar na minha piroca A partir de agora cê vai ter que aturar a tropa, hein? A tropa da putaria que tá deixando o BH no topo Tropa do Martins pro do topo De BH pro mundo, o resto você já sabe O resto você já sabe Vou nem entrar no assunto Aí, Rai Laís Acompanha a versão? Acompanha a versão? Os meus pais me brecam muito Por isso saio escondido Os meus pais me brecam muito Por isso saio escondido Pra fumar maconha e sarrar na peça de bandido Pra fumar maconha e sarrar na peça de bandido DJ Rai Laís falou que adora ir longe envolvido DJ Rai Laís falou que adora ir longe envolvido Pra baforar seu lance ainda pega seu amigo Vai baforar seu lance ainda Pra baforar seu lance ainda pega seu amigo Pra baforar seu lance ainda pega seu amigo O seu mal é esse, Drica Tu brinca pra caralho, porra Ainda se junta com a Rai Laís, é uma merda que dá Para de carro que essa buceta é nossa Sempre no tweet indiretinho tu posta Fofoca, fofoca, tu gosta De usar meu lança e sentar na minha piroca Fofoca, tu gosta Isso é saudade de sentar na minha piroca Fofoca, fofoca, tu gosta Isso é saudade de sentar na minha piroca Quando o PH seca nós no YouTube fudeu